Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando uma aula de redação no segundo ano do Ensino Médio, na Copelg. Gente, espero que estejam bem em tempo de quarentena, mas a gente tem que continuar, né? A gente não pode deixar vocês sem conteúdo. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Então, assim, o seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, assinalando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando com os argumentos convincentes em defesa de nossas posições, ou seja, você vai argumentar, né? E aí, esse é o nosso capítulo 7. Hoje a gente vai dar introdução a esse capítulo 7, que vai tratar, meus caros, da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? E o nosso objetivo é conhecer e compreender a estrutura desse tipo de texto, ok? Então, a gente tem aqui umas proposições, né? Que dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um tema, sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo, sempre apoiado em dados, fatos, exemplos e fundamentações que comprovem sua tese. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem defende, ou seja, você redator. Analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando nosso posicionamento diante dela. Sua estrutura, que é isso, né? Que tematiza o capítulo. Um texto dissertativo precisa de uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, seus maiores problemas são expor as ideias de forma desordenada, organizar o texto de forma incoerente, né? Você precisa ter um texto coerente, ordenar as ideias sem elementos de coesão, argumentar de forma vaga, eu acho, acredito. Achismos não tem lugar na dissertação, ok, meus caros? Como é que funciona a sua organização, né? É isso que está posto no nosso material. E vocês já sabem, eu sei, vocês estão estudando isso, né? Foram meus alunos no ano passado, estão estudando isso, mas não custa nada a gente relembrar. É composta da introdução, que vai apresentar, né? A ideia principal, né? Ou a tese, né? Com a tese que você defende, o que você está defendendo nessa dissertação. E aí nós temos o desenvolvimento, né? Que é a apresentação de argumentos que sustentem a ideia principal, né? Você vai desenvolver argumentos que sustentem a ideia principal. E por último, mas não menos importante, nós temos a apresentação de um resumo da ideia central ou o desenvolvimento de uma sugestão para a resolução do problema, que é a proposta de intervenção, temida pelos redatores, que vocês precisam fazer e fugir do óbvio, né? Continuando. E o que é que tem que ter em cada passo, né? Falei para vocês, né? Da estrutura, do que é que tem, o que é que não pode, o que é que não é interessante, mas o que é que tem que ter? Então, a introdução deve apresentar o contexto inicial, né? Inserir a ideia central, apontar o que o texto vai tratar no desenvolvimento, né? Então, a introdução vai apresentar a ideia principal e vai ainda inserir o que você vai tratar no seu desenvolvimento, meus caros. Por isso que eu falo que é uma ideia, dá uma ideia de você tecer, né? Uma tecidura de ideias, né? Que você transforma em palavras que vão aparecer no seu texto. Então, repara, que em tradução você vai apresentar o contexto inicial, você vai apresentar a sua tese e você vai já preparar ali o terreno para vir o desenvolvimento. E o desenvolvimento deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese, utilizar fatos, exemplos, argumentos que permitam o desenvolvimento do texto, levar a uma conclusão, ou seja, assim como você preparou ali na introdução o terreno para vir a sua argumentação no desenvolvimento, você vai preparar, né? O terreno para a conclusão do seu texto, correto? Então, vocês já vão apresentando mais ou menos o que vocês têm de ideia para finalizar o texto de vocês, né? E tudo isso tem que ser feito de uma maneira bem pensada. É por isso que antes da gente chegar nessa estrutura do texto, do texto dissertativo, né? A gente falou sobre o projeto de texto, a gente falou sobre formas de desenvolvimento, a gente falou sobre argumentação, a gente falou sobre tipos de conclusão e só agora que a gente está falando da estrutura em si. Por quê? Vocês têm que pensar a estrutura do texto de vocês antes de vocês passarem para o papel. O que eu vou colocar na minha introdução? Quais são os argumentos que eu vou colocar no meu desenvolvimento? E o que eu vou defender de intervenção na minha conclusão? Vocês têm que pensar em tudo isso, né? Então, é por isso que a gente fala em projeto de texto, para depois você pensar em um rascunho, aí você vai esborçar as suas ideias no rascunho e depois você vai passar para a cura definitiva, sempre se preocupando com a leitura atenta, né? Do texto que você escreveu, né? E aí a conclusão, né? Acabei de dizer que o desenvolvimento prepara ali o terreno, a conclusão, a conclusão é o acabamento da redação, é a parte que amarra o texto, com a síntese das informações, ela não deve ser iniciada de maneira abrupta. Por isso que a gente fala que o desenvolvimento prepara o terreno. Como não deve ser finalizada de forma súbita, você nem começa de maneira súbita e nem termina de maneira súbita. É por isso que você precisa preparar o terreno para a sua conclusão lá na argumentação do desenvolvimento, ok? Quando solicitado, que é o caso do Enem, porque existem duas propostas de redação. Existem algumas faculdades por aí, né? Inclusive até meus alunos do antigo terceiro ano, que das faculdades, das estaduais, que nem toda faculdade, nem toda universidade aderiu ao Enem. Então tem certas universidades, como o caso da UEMA, a UNB, que é só metade de vaga para o Enem e metade de vaga para o vestibular normal. Eles não abriram mão do vestibular normal, então são eles que vão organizar a proposta de redação deles. Então assim, eles, né? Tanto esse pessoal aí que organiza as suas propostas de intervenção, a sua proposta de redação, perdão, vocês não são obrigados a trazer uma intervenção nesses casos. Quando a faculdade prepara a sua, lógico, é interessante, mas vocês não têm a obrigação de apresentar a proposta de intervenção. Isso é para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse sim, você precisa colocar na sua conclusão uma proposta de intervenção, ok? Continuando ainda na conclusão, a conclusão pode funcionar de três maneiras. Você já sabe porque eu já expliquei para vocês isso lá ainda em abril, né? Que é a retomada da ideia central para confirmá-la, não para questioná-la, mas está confirmando. O resumo das ideias, né? argumentos apresentados e discutidos, né? Então você vai resumir os argumentos apresentados e discutidos e você vai trazer sugestões de soluções para a resolução da problemática abordada, ou seja, você abordou uma problemática, né? Que está assolando ali o país, questões sociais e aí você vai tentar resolver essa problemática com o seu texto, sempre fugindo de argumentações muito óbvias. Isso não é legal, né? No texto. E para isso, né? Vocês têm que ter um bom desenvolvimento. E para ter um bom desenvolvimento, vocês têm que ter repertório sociocultural que você consegue com leitura, ainda atrás de conteúdo interessante, de conteúdo feito por gente que realmente é da área, por sites confiáveis, como o site do Planalto, como o site do Senado, da Planalto dos Deputados, o próprio site do MEC. Então vocês têm que se munir de informações que são informações respaldadas, que têm respaldo. Não é qualquer um, não é qualquer booktuber que saia aí, aliás, qualquer youtuber que saia por aí dando informação que vocês vão captar e achar que ali é a verdade absoluta, não, tá? Então você constrói o seu repertório através de leituras, tá? E aí, sempre que eu termino um capítulo, eu peço a vocês encarecidamente, gentilmente, né, que façam a atividade de sala e as propostas. Eu não vou aqui estipular uma data, porque eu vou esperar essa aula aqui ir ao ar. Quando essa aula aqui for ao ar, aí a gente vai, como é que se diz, falar em prazos. Aí eu vou falar para vocês no grupo, vocês podem me mandar essas tarefas pelo WhatsApp, pelo e-mail, vocês que vão saber qual é a maneira que vocês vão me mandar essa atividade, correto? O importante é fazer. Reforço que você também tem que fazer as tarefas online. Reforço que vocês devem usar o plantão da Copelg, né, que a gente está fazendo agora, os professores estão ficando ali à disposição de vocês, para tirar as dúvidas, né, e aí otimizar, sim, o tempo de vocês. Bem, meus caros, era só isso, né, a aula de hoje. Qualquer dúvida, já sabem, podem estar em contato. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.